Olá, tudo bem com você? Eu sou Adelir Misturini, professor de ensino religioso do Colégio Sagrada Família Cascavel. Quero convidar você neste momento a refletir comigo sobre a quaresma. A quaresma é um tempo muito especial, tempo constante de oração, de retiro, partilha e conversão. É o período de memória dos 40 dias que precedem a cruz e a ressurreição de Cristo. Assim também somos chamados a viver este tempo para fazer um profundo exame de consciência e refletir sobre a vida, a vivência que nós temos em família, no trabalho e com os amigos. Somos chamados ainda a reconciliação com aqueles que nos feriram e foram feridos por nós, perdoar e pedir perdão. Então nesse período de quaresma vamos reconciliar com nós mesmos, reconciliar com os nossos irmãos e viver esse período da quaresma como um tempo de conversão. Quaresma é penitência, mas quaresma não é tristeza. Quaresma é alegria, é preparação para ressurgir, para renascer na Páscoa. Deixar o homem velho e fazer nascer o homem novo. Desejo para você uma boa quaresma que você faça todas as conversões que sejam necessárias na sua vida. Vamos refletir comigo quais são as conversões que você precisa fazer para de fato celebrar uma verdadeira Páscoa. Um abraço e até mais. E aí